Fala aí galera, Tinex na área, esse vídeo aqui eu vou fazer, vou mostrar pra vocês um pouso, foi já gravado, tô gravando o áudio por cima, um pouso lá no aeroporto de São Paulo, SBSP, 420 da Latam, eu não manjo nada de avião assim, então desculpa alguns erros, beleza, quem quiser ir dando umas dicas aí do que fazer, tô aprendendo, acho que tem uns 4 meses que eu jogo o jogo, mas é isso aí, beleza, então só pra não ficar sem explicações assim né, ficar o vídeo seco, então é isso aí, espero que gostem aí, e é nóis. Atualação, preparo para o pouso. 1,000 500 400 Land green, check 300 200 Minimum 50 40 30 20 Decel, Reverse Green Retard Reverse Green 70 Knots Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso destino. Pedimos que permaneçam sentados até que os sinais de atacinto sejam desligados. Lembramos que está proibido o fumo, bem como dispositivos eletrônicos portáteis, tais como os celulares, até a sua chegada ao saguão do aeroporto. Passageiros em conexão e eles devem procurar nossa equipe de solo que terá o prazer em ajudá-lo. Nós agradecemos por voar com a frota mais moderna do Brasil. Flaps 3, flaps 2, flaps 1, flaps 0. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.